E a edição de hoje começa com eleições dois mil e vinte e dois. O presidente nacional do União Brasil, Luciano Bivar, lançou nesta terça-feira sua pré-candidatura ao Palácio do Planalto. A Yasmin Costa acompanhou o lançamento e traz agora os detalhes pra gente. Oi Yasmin, boa noite. Imagino que o ex-juiz Sérgio Moro tenha falado em coletiva também, né, nesse lançamento de pré-candidatura. Oi Lívia, boa noite pra você e a todos que nos acompanham aqui no Jornal Jovem Pan. Falou sim, ele veio aqui participar desse evento da pré-candidatura, do lançamento, né, da pré-candidatura do deputado Luciano Bivar na corrida pelo Palácio do Planalto. Além de Sérgio Moro, outros ali parlamentares e cacifes ali do partido do União Brasil também participaram dessa cerimônia. Inclusive todos os deputados federais, governadores, alguns senadores vieram aqui pra essa cerimônia que terminou há pouco. Foi uma cerimônia ali curta, não foi muito demorada. E no final, Luciano Bivar, ele falou a respeito do que ele pretende como presidente da República, como pré-candidato na corrida presidencial. Defendeu principalmente uma reforma tributária com um imposto único ali, foi uma defesa, inclusive esse é um dos motes ali da campanha dele, tema inclusive do eslogan de campanha. E disse que o partido decidiu lançar o nome dele à candidatura aí nessa corrida presidencial, né, vamos dizer assim. Porque não se viu, não acha justo, o União Brasil não acha justo essa divisão entre o autoritarismo e o populismo. A gente separou um trecho da fala do deputado Luciano Bivar, agora pré-candidato oficialmente à presidência da República, pra gente acompanhar. Vamos ouvir. Além da responsabilidade, temos uma bandeira que acreditamos ser uma alternativa para mudar o Brasil. O imposto único, caro amigo Alcolumbre. Nossa comissão executiva e também nossa bancada entenderam que é imperioso apresentar um candidato nessas eleições de outubro. Seria uma covardia um partido do tamanho do nosso deixar uma sociedade que clama por mudanças e que chora por suas mazelas sem esperança, vivendo sobre o medo, a falta de oportunidade e da ameaça de um golpe ou de um retrocesso. Lívia, o agora pré-candidato à presidência da República, Luciano Bivar, confirmou que na próxima quinta-feira começa a agenda oficial aí de visitas pelo Brasil como pré-candidato. Ele na quinta-feira vai visitar Minas Gerais. Mas apesar dessa formalização do nome de Luciano Bivar como pré-candidato à presidência da República do União Brasil, essa oficialização é vista muito como, aqui nos bastidores de Brasília, como um aumento do poder de barganha, de negociação da própria legenda. A gente está falando do União Brasil, que tem o maior fundo eleitoral com quase um bilhão de reais, uma grande bancada ali dentro do Congresso Nacional e também o maior tempo de propaganda gratuita de rádio e de televisão. Mas Luciano Bivar disse que descartou essa possibilidade de ser ali uma forma de negociar essa oficialização da candidatura dele, disse que o partido quer sim seguir nessa corrida presidencial como uma alternativa para os brasileiros e disse que nem pretende ser vice de ninguém, que também há uma especulação que tem aqui por Brasília, que ele poderia de repente ser vice em alguma chapa. Mas ele negou todas essas informações. Você falou da questão de Sérgio Moro, ele esteve aqui também, deu uma entrevista coletiva antes de começar esse evento e ele foi muito questionado a respeito da possibilidade dele concorrer ou ao Senado ou ao Palácio dos Bandeirantes, o governo do estado de São Paulo. Ele disse que pelo menos por enquanto ele está avaliando e que não tem nada certo a respeito dessa possível candidatura. A gente também separou esse trecho da fala de Sérgio Moro. Vamos acompanhar. Olha, eu ainda estou tomando minha decisão a respeito. Fico feliz por ser lembrado para disputar o cargo em diversas, para disputar diversos cargos, diversas possibilidades. Na verdade, isso revela força eleitoral. É claro que essas decisões têm que ser muito ponderadas, não só individualmente, mas também dentro do partido. Toda candidatura de sendo moderada, firme em princípios de valores vai servir como uma fronteira, como uma barreira, como uma trincheira contra o radicalismo que ninguém deseja no país. Essa divisão, nós contra eles, essa divisão amigo-inimigo, não representa o que nós brasileiros somos e nem o que nós pensamos. Então, nós estamos... Os senadores e, no final, Luciano Bivar, que confirma que a gente lembra, né? Agora é o pré-candidato à corrida do Palácio do Planalto pelo União Brasil. Eu volto contigo, Lívia. Tá certo, Yasmin Costa. Apesar desse incidente, desses incidentes, a pré-candidatura foi lançada oficialmente. Obrigada pelas informações. Bom trabalho aí pra você em Brasília. Agora eu chamo o Rodrigo Constantino, que já está aqui conosco pra comentar as principais notícias desta terça-feira. Constantino, boa noite. Bem-vindo ao Jornal Jovem Pan mais uma vez. Vou puxar com você a questão do Moro. Aí depois o Vitor Brown fala com você um pouco mais sobre o lançamento dessa pré-candidatura de Bivar. O Moro disse que ainda está pensando a que ele vai se candidatar. Há essa possibilidade de se candidatar ao Senado por São Paulo, mas andam circulando alguns rumores nas redes sociais, em alguns veículos de comunicação, de que é possível que o partido lance Moro como candidato ao governo de São Paulo. E a esposa dele seria a candidata à Câmara dos Deputados. Será que isso é possível de acontecer? Boa noite, Lívia. Boa noite, Brown. Boa noite a todos. Pois é, foi o próprio deputado Bozella que numa entrevista também colocou essa possibilidade. Mas é no mínimo curioso imaginar que o Moro saiu da posição de herói nacional como juiz para um ministério, onde ele tem resultados para mostrar, como ele mesmo diz, apenas deixando de fora o papel do chefe, que o chamou para essa missão e deu autonomia para ele tocar o ministério. E depois ele prometeu que nunca iria para a política e tudo mais. Mas foi, como político, garantindo que só tinha um cargo que interessava a ele, que era o do próprio ex-chefe. E agora ele já aceita várias possibilidades e se tornou mais ou menos uma espécie de joguete na mão de caciques do centrão. É um fim um tanto melancólico. Veja que Moro falou ali naquela coletiva em combater os radicalismos. Com quem Moro está do lado hoje? Alexandre Frota. Ele está do lado do Alexandre Frota. Se era essa a biografia que ele queria preservar, Frota que, aliás, já declarou apoio a Freixo, um socialista, no Rio de Janeiro. Então, tudo isso é muito triste, né? Sérgio Moro é alguém que hoje considera Luciano Bivar a salvação da democracia brasileira. Essa turma desse pseudo-centrão aí não consegue cativar ninguém. Carece de proposta construtiva. A narrativa é essa que tem que evitar retrocesso de um lado e golpe do outro. Quer dizer, insiste numa narrativa fantasiosa acerca do que representa uma eventual reeleição de Jair Bolsonaro. E isso não está conseguindo seduzir ninguém, pelo visto. Agora, em relação a essa pré-candidatura de Luciano Bivar, Constantino, será que a ideia é simplesmente ocupar um espaço? Afinal de contas, muito se diz que os partidos estão mais interessados, nesse momento, na eleição para a Câmara e para o Senado. Já perceberam que, na disputa presidencial, possivelmente haverá ou a vitória de Lula ou do presidente Jair Bolsonaro e que aí, então, preferem usar, inclusive, os recursos, o dinheiro à disposição para tentar eleger deputados e senadores. Será que essa pré-candidatura de Luciano Bivar é simplesmente um caminho que o partido encontrou para tentar aplacar, amainar essa possibilidade da candidatura de Moro e, com isso, ocupar o espaço com o próprio presidente do partido, Luciano Bivar? Pode ser que sim, Brown, até porque existe um partido dividido. Vamos lembrar que o União é uma fusão já do próprio DEM com o PSL do Bivar e, na verdade, existe uma ala grande ali, alguns, inclusive, estavam ali bem próximos do Bivar que querem apoiar a reeleição de Bolsonaro, enquanto que outros preferem até mesmo Lula. Então, é um partido bastante dividido, não tem nenhum tipo de coesão aí e ninguém está, de fato, cacifando essa candidatura como algo viável. Então, é ocupar espaço, é pensar nas bancadas parlamentares e, talvez, aumentar um pouquinho o valor de negociação num eventual e provável segundo turno.